Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo dessa vez no vídeo de hoje, que eu demorei tempo pra fazer esse vídeo, né? A gente é uma coisa que eu critiquei. Eu critiquei tanto. Eu critiquei tanto que agora eu vou fazer. Porque tá com média, né? Vou fazer aqui a tal da slime. Isso aqui que parece o Michael Zowski. Michael Zowski. Tem um gato me cheirando. Vamos lá. Essa aqui é paga. Essa aqui, vou dinheiros pra comprar. A gente não vai fazer isso. A gente vai fazer o que? A gente vai economizar dinheiro. Eu quero o que esse c**** do capitalismo. A gente vai economizar dinheiro. Peguei meu potinho e vamos começar. Hoje a gente vai fazer uma slime. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar o que achou, começar se você já fez uma slime. Você já fez uma slime? Maria, João, Pedro, Rafael, Ronaldo. Fez uma slime? E qualquer outro nome que a sua mãe colocou. E vamos pro vídeo. Pra começar a fazer essa slime, a gente vai fazer uma coisa muito simples. A tal da cola branca. Que eu vou apagar a marca porque não está me patrocinando, né? Patrocina. Marca. E a outra cola branca que tá aqui. A gente vai ter que misturar a cola branca. Tô com a produção aqui atrás, me olhando. Me encarando. Tô colocando a cola branca, tá? Essa coisa branquinha aqui, ó. Leitinho de vaca. Alô? Tá bom? Faz. É, mais um pouquinho. Tomar um pouquinho de cola branca. A produção falou. Beleza, botei a cola branca. Não, coloquei na cola branca. Colocar na cola branca, tá vendo? Coloquei a cola branca. Agora, o que nós vamos fazer? A gente poderia colocar dois itens aqui e eles simplesmente iam terminar a slime. Que é bicarbonato de sódio com água boricada. Acho que é isso, né? Água boricada. Nome chique, nome mãe? Chique demais, chique. Cheiro de fruta. E o próximo, a gente tem aqui barbeador. Espuma de barbear de homem. De homem, de mulher, de quem quiser barbear a barba. A gente tem aqui a espuma de barbear e ela vai fazer o quê? Ela vai deixar a nossa cola, a nossa slime, a nossa Gisele, que eu batizei, porque a gente tem que ter sentimento pra slime, porque ela tem família. A gente vai deixar ela macia, né, produção? É. Ela fica macia. Fica macia pra poder brincar mais. Poder brincar mais, né? Porque se ela fica dorona, vira pedra, a gente taquea alguém e a pessoa morre. Meus pêsames, morreu do que ela? Tocaram um slime nela. Eu não tinha barbeador na composição. Aí foi morte certo. Então a gente vai pra o quê? Pra tacar de como de barbear aqui. Você vai me falando quando tem que parar, tá? Ô, que... Ai, gente, que tristeza. Gente, que tristeza. Ai, peraí. Ai, peraí. Ai, peraí. Ai, peraí. Hum, que delícia, mano. Agora ela vai colocar, depois que ela colocou a espuma de barbear e pintou a cara, agora eu tô barbeado, calma aí. Ó, ó. Toda palhaça de circo. Saiu. Tá bom? Você mistura a branca, com a massa de boulos. Tá bom. Agora a gente vai colocar o momento homossexual. A gente vai colocar a purpurina aqui. Direto dos vales de Pablo Vittar, eu trago aqui pra vocês corante salmão. Esse negócio tá coçando a minha cara, meu Deus do céu. Vou ter que parar. Vou ter o corante de Pablo Vittar aqui. Tá bom. Meu Deus do céu. Gente, dá um cheiro. Ai, gente, me dá um pano. Esse negócio tá me destruindo por dentro. Me dá um pano. Corre, corre, porque senão eu vou ser acidentado hoje. Agora eu tô bem. Agora eu tô bem. Tô barbeado, né? A Gisele gostou. E já tá aqui, irmão de Gisele e Pedro. Agora ela tem que fazer o quê? Colocar o ativador de Gisele. Eu posso colocar as bolinhas da Gisele, né? Agora eu tenho que mexer. Calma aí, que a produção maior colocou que eu tenho que mexer. Depois eu coloco o ativador. Ah, então eu vou mexer. Vamos mexer Pedro aqui, então. Mexi Pedro. O Pedro tá bem guiado. O Pedro tá bem gay? Né? Pedro já... Gente, o Pedro não tem cor. Gente, o Pedro, meu pai. O Pedro começa aquele jovem de condomínio, sabe? Aqueles bem brancos. Você chuta um mato assim, sai finca. Nossa, medo. Aqueles brancos que passa... Dá o sol, o Pedro fica vermelhinho. Meu Deus do céu. Gisele, você gostou de Pedro? Se me atacar, eu vou atacar. Gisele não gostou de Pedro, não. Vamos colocar um pouquinho mais de corante de fórmula militar, porque o Pedro ainda tá meio... Ah, não tá tão gay. Tem que dar um bronze. Tem que dar um bronze nesse Pedro aqui. Ué, parece sangue, né? É. Beleza. Aqui, aqui, mostrar pro Publix. O Publix de três pessoas que me assistem. Obrigado, irmã. E se você tá gostando de ver o Pedro sendo feito, ele entrando na comunidade de LGBT, esquece de deixar seu like, seu comentário. Se você não se inscreve no canal, isso... E vamos continuar com o Pedro, né? Porque a gente tem que mexer o Pedro pra depois ativar o Pedro. Servador de Pedro, que a gente vai ter que colocar no Pedro ainda. Ele tem que sair do armário logo. Pedro tem que sair do armário. Pedro, tá na hora de sair, Pedro. E aí eu me pergunto. Quando que tem que ele tá bom? Pega com a cara que mexe lá. Ah, não. Aí você começa a colocar o seu bem-vendo aqui. Tá falando que tá bom. Pedro, então, ele tá vegano. Então eu vou colocar agora o resto do corpo de Pedro. A gente tem aqui. Não abre. Abriu. A gente tem aqui... Não sei o que é isso aqui. A gente tem aqui o resto do corpo de Paulo Vittar. Vamos tacar aqui um pouco. Tá aqui um pouquinho, um pouco mais, né? Agora sim o Pedro tá preparado pro carnaval. E agora não é mexe. O Pedro de novo, né? A gente deixou ele bronzeado, agora ele vai deixar ele brilhando. Que não combinou muito bem o rosto com o vermelho. Pelo menos é o rosto com o vermelho. Meu Deus do céu, o quadro, o Pedro quase vazou. Meu Deus do céu. Tá, mexeu o Pedro, mexeu o Pedro. Agora o que eu faço? Eu já ativo o Pedro? Já deixa ele bem ativão? Bem musculoso? Não, eu vou botar a bola no Pedro. Vai virar um gay do futebol. Um gay futebolista. Gay futebolista. Segura o Pedro aqui pra mim que eu tô tacando bola nele. Ó, vou tacar um monte de bola nesse Pedro. Olha, a gente tem uma mão branca. Meu Deus. Meu Deus. Não, uma mão branca no bicho. Garças a Deus não é hétero. Garças a Deus não é hétero, né? Porque senão, relando no Pedro. Ah, vai embora. Agora o Pedro ficou em mim. Ah, gente, fala aí. O Pedro tá bonito, não tá? Olha aqui. Dá nem pra ver direito. O Pedro tá perfeito. Eu achei lindo. Eu achei ele lindo. E agora, vamos ativar o Pedro, né? Tô aqui com uma solução de... A gente tem aqui anilina de pirona e um pouquinho de... Como é que é o nome? Como é que é o nome? Engobre, pra ele não ser cabelado. Vamos ativar esse Pedro, né? Pode tacar tudo? Não. Vai aos poucos. Ó, botei um pouquinho, pra o Pedro não ficar mole. Misturei. Ó, o Pedro ficando durinho, gente. Que fofo. Nossa, falar isso, Bruno. Tá mais rápido. Para de pensar, besteira. Olha aqui, errado, gente. Olha, gente. Tá vendo, Gisele? Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? A Gisele não concorda com isso, não. A Gisele que já tá bem formada, ó. Não concorda. Pera aí, botei mal um pouco no Pedro. Ó, dá pra ver uma consistência já dele, gente. Como é que eu vou mostrar pra vocês, pessoal de casa. É, tem que misturar rápido, senão tá problema. Não, tudo bem, não. Já tá dando problema, na verdade. Gente, deu problema. Deu problema, gente. Deu problema no Pedro. Gente, eu tô achando que o Pedro não vai dar certo. Tem várias mãos aqui. Apareçam, mãos, apareçam. Tem várias mãos aqui, rezaram com o Pedro e não tá dando certo. Gente. Gente. Gente, por que que tá rezando com o Pedro? Ele nem cresceu. Ele nem foi na faculdade ainda. Ele tá morrendo. Nossa. Olha, eu não consigo mais mexer o Pedro. Ai, gatinho, pegou doença. Tem que colocar até acabar, tá? Tem que colocar até acabar o ativador? Se der certo. Nossa senhora. Se der certo. Não, eu tô achando, eu tô achando que o Pedro tá numa veganização aqui, ó. Já virou uma massinha de pô. Agora eu relo no Pedro e ele fica na minha mão, tá vendo? Quer dizer que já virou homossexual. Vamos colocar a mão um pouquinho. Eu acho que o Pedro tá bom. Pode mexer com a mão. Então, Gisele, eu acho que o Pedro tá bom, gente. Então, vamos mexer com a mão. Tá aqui o Pedro. Tá vendo o Pedro? Ó o Pedro aqui. Tem outra produção. Tá produção de todo lado. Tá produção até a mão no chão. Agora, eu posso tentar mexer com o Pedro. Vamos mexer no Pedro. A bola que eu tá aqui no Pedro pra ele poder virar futebolista, né? Ganhar dinheiro igual o Neymar. Não, tá dando certo, né? Porque ele tá chegando na minha ponta, Gisele. Então, vamos ver. Tá. Acabei de descobrir que a produção menor me enganou. Mandou colocar ativador demais. Então, o Pedro vai começar a quebrar. O Pedro não vai se virar, mas é. Então, o Pedro, basicamente, vai ter pouco tempo de vida. Mas dá pra ressuscitar. Como ressuscita o Pedro? Colocando mais cola. Tá bom, então, né? Vamos pra cá deixar o Pedro virar um pouco. Vamos, Pedro. Volta. Volta, Pedro, por favor, cara. Ih, por favor. Tá, beleza. Mandaram colocar um pouco mais de cola no Pedro. Então, vamos mexer esse Pedro aqui. Gente, ele tem que dar uma espuma. Não tá funcionando. O que tá acontecendo? Eu achei que ele teria fita pra poder falar comigo, pelo menos. Ele vai ficar adolescente. Ah, mas ele vai virar o Woody. Vai virar o Woody. Você tá a história agora, né? Agora tá a história e versus a Mueba, que a Mueba fala. Gente, eu tô ficando triste com esse bicho aqui. Não me esquece, não. O quê? Assim, tá. Deu pra dar uma consertadinha, gente. Mas olha, tudo bronze que eu tinha dado nele, todo bronze ele ficou parecendo um bife daqueles... Que fica na geladeira por três anos. Tá desse jeito, Pedro. Faz esse jeito. Tá até umas varizes nele aqui, ó. Então, eu vou falar pra vocês, ó. Crianças de casa, se for fazer um slider, não faz igual eu. Fica misturando ativador até ele ficar durão. Porque ele ficou tão duro que ele rachou. Tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não deu certo... Não... Não deu certo pro Pedro, tá? Basicamente. Mas a gente tem Gisele pra poder complementar o Pedro, que já tá crescida, tá na faculdade de Direito já. Enquanto o Pedro vai ficar aqui, jogando Free Fire. Você quer ser o Pedro? Não, né, então... Ai, a bicha tá brava. A bicha tá brava, atirando os estudos. Ai, o botinho! Gente, não dá. Poxa, falei que ela tava estudando. Eita, eita, eita. Não se inscreve no canal, deixar o seu like, comentar o que achou do vídeo e dar ideia de vídeo, porque eu não tenho ideia pra vídeo. Até a próxima. Fui! Você exagerou no ativador. Quando você for fazer, você coloca bem menos ativador. Mexe bastante. A pressa é inimiga da perfeição. É, desperfeição todadinha. Porque ela é tudo culpa dela. Baby, up with a slow-motion crew. And we up in our clowns when People change, but not us. And we just chillin'. Kicking a kiss by the sun. Could be soaked to the skin in the most room. I know she got the good vibes when She's...